Olá meus amigos, um dia de muita pá para todos nós. Hoje exatamente 8 de março de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Entre a Terra e o Céu. Obra psicografada por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito André Luiz. Vamos envolver o nosso irmão Wesley que irá fazer, ter a honra de entrar em contato e fazer a prece, nos conduzir na prece. Logo depois, a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Querido pai, mais uma vez estamos aqui para estudarmos esta obra que tanto nos mostra a nossa dura realidade. A realidade que ainda vivemos, nos deixando enganar e iludir pelas paixões inferiores, pelos sentimentos que não são nobres e que achamos que fazendo isso estamos sendo espertos, estamos sendo os melhores, mas não. Tudo isso só nos mostra ainda a condição de espíritos rebeldes que somos. Pai, nos ajuda a não cometer mais esses erros, ajuda-nos a manter o propósito, a manter a boa vontade firme para distanciarmos de tudo isso, para podermos vislumbrar de fato o céu que nosso Mestre Jesus nos mostrou, nos ensinou para que possamos sentir um pouquinho da felicidade que não é deste mundo. Muitíssimo obrigado. Que assim seja. E nosso último estudo, como a gente já está sabendo, saiu uma caravana de nosso lar para vir à terra, lá na casa do Amaro. Saiu Clarencio, Hilário, Eulália e André Luiz. Quando ele chegou lá, está no leito duas criaturas, uma encarnada e uma desencarnada. A encarnada é Zumira, de 25 anos, atual esposa de Amaro, um senhor de 35 anos. E a desencarnada, quem é? Odila, a esposa, primeira esposa falecida, que está lá e elas estão ligadas pela região cerebral. E a Odila, ela está transfigurada de ciúme da Zumira. E aí o Hilário, muito nós, quer logo apartar as duas, né? Bora logo, já foi botando a mão para botar os passos separadores. E o Clarencio diz, calma, não faça isso. Isso é muito perigoso. Elas estão tão intricadas uma na outra, que o choque pode ser fatal. E ele fala, né, que o que aconteceu? O filho, a Odila, o desencarnado, deixou dois filhos. A Evelina, de 14 anos, e o Júlio, de 8 anos. A Zumira é muito ciumenta do Amaro. E aí o que ela fez? Não gostava das crianças, mas ela gostava menos ainda do Júlio. Que o Amaro era 5, o Júlio, carne e ura. E aí o que ela fez? Pensou, gente, cuidado com os pensamentos. Primeira lição, né? O que ela pensou? Ai, tomara que esse menino morra. Esse menino vai embora, desaparece, peste. E eles iam para a praia, claro, que eles moram no Rio de Janeiro. Foram ir para a praia. E ela, assim, do nada, foi passear com a Evelina e esqueceu o menino tomando banho sozinha, de 8 anos, no mar. Nunca deixe uma criança sozinha no mar. E aí o Júlio se afogou e desencarnou. E aí a Zumira ficou com o sentimento de culpa. O sentimento de culpa da Zumira ligou-a diretamente com a Odila. E a Odila agora está perseguindo-a. Pronto. O Clarence está explicando a situação das duas. Tamo aí. Então vamos nós. Vamos retomar. Clarence, o ferligeiro intervalo. Temos aqui o nosso Augusto, nossa irmã Lígia. E o nosso Wesley e tantos outros irmãos aqui presentes. Que Jesus nos conduza. Clarence, o ferligeiro intervalo e continuou. O sentimento de culpa é sempre um colapso da consciência. E, por intermédio dele, sombrias forças se insinuam. Zumira, pelo remorso destrutivo, tombou no mesmo nível emocional de Odila. E ambas se digladiam num conflito de morte inacessível aos olhos humanos comuns. É um caso em que a medicina terrestre não consegue interferência. Se a dona Zumira não tivesse desejado e facilitado a morte da criança, ela não estaria com culpa. Logo, a esposa, a Odila, não teria ação sobre ela. Porque para que um espírito obsessor tenha ação sobre uma vítima, vou chamar de vítima, tem que haver entre eles uma ligação. E essa ligação é, tu me fez algo e tu te sente culpado. Vamos pensar assim, vamos dizer que você tenha feito mal a alguém nessa encarnação a essa pessoa. Você sabe a pessoa também. Só que vocês ficaram distantes um do outro. E de repente a vida te fez encontrar aquela pessoa que você prejudicou muito. E que a pessoa sabe que foi você que prejudicou. Como é que você se sente ao lado dessa pessoa se você não for um psicopata? Incomodado. Incomodado. Envergonhado. Se você puder sair do espaço, você quer sair. Porque só os olhos da pessoa te incomodam. Pelo mal que você fez. O nome disso é? Culpa. Esse processo liga vocês dois. Por quê? Eu me sinto culpada e a outra tem ódio. Porque se eu me sentisse culpada, mas se a dona Zumira não estivesse aí, eu entraria no processo de auto-obsessão. Não precisaria que a Zumira sujasse as mãos dela. Para que eu viesse a passar pelo processo. Porque a própria culpa, ela já me leva no processo auto-obsessivo. Eu mesmo vou me auto-destruindo. Por conta das lembranças do que eu fiz. Mas ainda assim, ela tem a culpa e tem alguém que a odeia. Pronto. O Nil é o suficiente para que entre elas haja uma ligação muito grande. E elas estão tão ligadas mentalmente que o corpo perespiritual da Zumira está acoplado ao corpo perespiritual da Odila. Por isso que não tem como chegar lá. Vamos tirar a Odila daqui para deixar a Zumira. Não tem como. Porque elas estão interligadas. Se fizer essa retirada, como elas estão ligadas perespírito a perespírito, a dona Zumira vai a óbito. Entendeu? Porque o corpo perespiritual, ele é um organismo. Ele é um organismo também. Então aí o que tem que se fazer? Tratar as duas. As duas têm que ser tratadas. E aí uma vez as duas sendo tratadas, vai se desligando naturalmente esse acoplamento. Entende? É algo que eles estão trançados realmente. Trançado. E isso não tem como se arrebentar. Até aí tudo ok? Então ele diz, o sentimento de culpa é sempre um colapso da consciência. Colapso da consciência. E por intermédio dele, dele quem? Desse colapso. Desse colapso. Que esse colapso é resultado da culpa. Intermédio dele, sombrias forças se insinuam. Se não tivesse a dona Odila, ela entraria no processo de auto-obsessão. E ela também, por esse processo de culpa, ela entraria em sintonia com espíritos perversos que iriam induzi-la cada vez mais até chegar ao suicídio. Não só a enfermidade, mas o suicídio. Meus irmãos, o espírito não precisa estar ao meu lado. Eu, com o meu pensamento de culpa, eu mergulho nessa teia de vibrações densas, pesadas, que já existem na Terra. E se eu estou interligada com esses espíritos, eu recebo mentalmente todas as ideias, sugestões. E quando eu penso, quando eu idealizo, o meu pensamento, as minhas ideias já estão atuando aonde? No meu organismo perespiritual, que vai refletir no meu organismo físico. Zumira, a atual esposa encarnada, pelo remorso destrutivo, tombou no mesmo nível emocional de Odila. E ambas se digladiam num conflito de morte inacessível aos olhos comuns. Só o médio ostensivo para ver. É um caso em que a medicina terrestre não consegue interferência. Não tem medicação que cure isso. Aí é evangelho, passe. O que mais irritou a Zumira, não foi só... O fato dela ter casado com o marido, isso não deu nenhuma ação da Zumira sobre ela. Da Odila sobre a Zumira. Nenhuma. Ela passou a ter ação quando a Zumira fez o que fez. Calara-se o ministro. Qual se registrasse a nossa presença por uma intuição? Porque Odila está vendo André Luiz? Não. Está vendo o senhor Clarence? Não está vendo ninguém. Por quê? Porque a Odila está desencarnada, mas ela vive como um ser encarnado. O organismo perespiritual dela está tão grosseiro quanto o corpo físico dela. Então ela recebe essa intuição, mas não é uma intuição assim. Será que tem algum espírito aqui? Não, não é assim. Vem uma ideia na cabeça. Olha só o que ela fala. Então, qual se nos registrasse a presença por intuição, Odila movimentou-se, agarrando-se a pobre senhora com mais força e gritou. Ninguém a libertará. Sou infeliz mãe espoliada. Farei justiça por minhas próprias mãos. Aí a gente para e pensa. Ela, por um acaso, percebeu, sentiu. Não. Ela teve uma intuição de que ela poderia perder a Zumira. E aí ela disse, não, não vou perder. Ninguém vai arrancá-la de mim. Entendete? Isso acontece com a gente no dia a dia. A gente não percebe que nós estamos sobre uma influência espiritual. Então, e contemplando a enferma com a expressão terrível acrescentada, assassina, assassina, mataste meu filhinho, morrerás também. A doente escuta isso? Ela não escuta. Mas ela sente toda a energia que a senhora Odila direciona a ela. A doente abriu desmesuradamente os olhos. Extrema palidez cobriu-lhe a face. Não ouvia as palavras da adversária que ele era invisível. Mas, envolta na onda magnética que a enlaçava, que a envolvia, sentia-se morrer. Então, sabe aquela sensação de desmaio? Aquela sensação de eu vou morrer? Você pode estar sobre uma ação espiritual. Nada boa. A doença afagou-lhe a fronte e disse calma. Aí, alguém está me escutando longe e diz, tia, e quando a gente sente isso, o que devemos fazer? Oração. E ação no bem. Meus irmãos, não existe nada, nada, nada que possa enfrentar um coração bom. Se a Zumira está desse jeito, foi por conta do egoísmo dela. Porque isso não é amor. Ela tinha que passar por isso? Era impossível a dona Odila maltratá-la se a dona Odila visse a dona Zumira tratando bem dos filhos dela. Era impossível. Por mais que ela ficasse com raiva, com raiva, ela ia estar no meu lugar. Mas ela ia ver a Zumira tratando seus filhos com tanto carinho, com tanto amor, como se fosse mãe. A Zumira estaria, em breve, angariando uma amiga. Então, ou seja, seguir os passos que o nosso Senhor Jesus nos ensinou é o caminho para a felicidade, é o caminho para a paz, é o caminho para a verdadeira liberdade. É tudo de bom. Tudo que Jesus nos ensinou, se nós seguirmos, isso nos traz paz, liberdade. É uma maravilha. Então, se a dona Zumira conhecesse, fizesse, deixasse de pensar nela e passasse a pensar realmente no outro. Porque, gente, a gente só cuida. Eu só cuido de mim quando eu cuido do outro. Paradoxo, né? Eu só cuido de mim quando eu cuido do outro. Quando eu me fecho no meu egoísmo, eu não estou cuidando de mim. Eu estou arrumando encrencas, dores e sofrimento. Clarença Fagoli, a fronte de Sical. Pobre moça. Hilário e eu, André Luiz, instintivamente aberamos-nos de odi-la para afastá-la com a presteza possível, mas o instrutor generoso deteve-nos com um gesto advertido. Eles foram lá tentar afastar, porque lembra que ela está agarrada na moça e agredindo, agredindo. E André Hilário achou que podia chegar lá e dizer, que é isso, menina? Vamos ouvir o senhor Clarença. A violência não ajuda. As duas se encontram ligadas uma à outra. Separá-las à força seria a dilaceração de consequências imprevisíveis. A exasperação da mulher desencarnada pesaria demasiado sobre os centros cerebrais de Zumira e a lipotimia poderia acarretar a paralisia, o mesmo, a morte do corpo. Vamos entender isso aí, quando ela fala dessa... A exasperação, a forma colérica, a raiva da Zumira, não da Zumira, da odi-la, a mulher desencarnada, pesaria demasiado sobre os centros cerebrais de Zumira. Então vamos entender isso. A Zumira e a Odila estão ligadas. Confere. Confere. Só a raiva, a raiva, essa raiva que ela teve agora. Assassina, assassina, você não vai se livrar de mim? Como é que ficou a dona Zumira? Sentia-se morrer. Sentia-se morrer, ok? Então tu imagina, só em ela, ela nem ouviu, ela só teve uma intuição que ela poderia perder a Zumira e ela disse, não vou, foi esse... A Zumira já ficou desse jeito, por conta só do pensamento da Odila. Imagine então, o que a Odila mais quer é ficar com a Zumira, porque ela quer acabar com a Zumira, ela quer levar a Zumira à morte. Ela não matou o filho dela? Então eu vou levá-la à morte. Então se eu arranco a Odila daqui, como é que a Odila vai ficar? Tranquila? Calma? Louca! E o ódio dela, quem que vai perceber tudo? Zumira. Zumira vai à morte. Entendeu? Por conta das vibrações de ódio da Odila. Agora se a Odila não a odiasse, perdoasse, a mente dela ficaria tranquila, conseguiria se afastar, não tem problema nenhum. O problema é que como elas estão ligadas, o sentimento de ódio da Odila, ela iria perceber, sentir tudo, iria a óbito. Aí ia morrer mesmo. Então, meus irmãos, boa vontade não é tudo. O nosso André Luiz, na boa vontade, quer ir arrancar lá. É igual você ver uma borboletinha tentando sair do casulo, né? O que que acontece se você falar, ah, eu vou ajudar, vou quebrar o casulo, pra borboletinha sair logo. O que que vai acontecer? Porque as asas delas ainda estão o quê? Molhadas. Aquela luta ali dentro é necessário para ela. É o tempo ideal pra ela. Então, ao invés de você ajudar, você vai trabalhar. Então, até pra ajudar, por isso que a gente diz, a gente estuda para melhor servir. Fale, filha Naruni. Se a Odila perdoasse, ainda assim a Odila continuaria fazendo a possibilidade dela, né? Mas daí a Odila já... Exatamente, filha. Haveria um problema, seria só da Odila. Exatamente. Se a Odila perdoar, se a Odila perdoar, a Odila se liberta, porque ela também está presa à Zumira. Entendeu? Ela se liberta, mas a Zumira tem um débito gravíssimo. Gravíssimo. Ela só não afogou, ela deixou se afogar. Entendeu? Fala, Mita. Não, que a assistência espiritual, tal como a assistência médica, não é uma ciência exata. Ele não disse, ela vai morrer ou ela vai. Ele diz aqui que ela poderia acarretar a paralisia, que é uma coisa, ela podia ter alguma... Vamos dizer que ela tivesse um AVC, alguma coisa, ela poderia ficar paralítica ou mesmo a morte do corpo. Mas olha como é uma pessoa. Tem um outro meio melhor de fazer isso. A gente pode arrancar. Tem lugar que a gente vai assim? Vou falar uma experiência. A paciente chega lá com o pé diabético, o médico aloprado diz, melhor amputar, corta logo. Um mais sensato diz, não, olha, vamos tentar ver o que dá para salvar. Vamos fazer uma limpeza, vamos ver o que dá para fazer. Porque quanto mais a gente preservar o paciente, melhor. E nesse caso, as duas são pacientes, mas qual é a vida que está ainda se desdobrando encarnada? É a da Zumira. Então, precisa-se preservar a Zumira o máximo que se puder e com maior quantidade de saúde possível. Carlinha, fala para a gente. Só para a gente fixar nessa hora, que tudo que atrelou a Zumira aqui é o pensamento. Então, não esquecer que é como começa a oração, que é uma fonte de energia, e o pensamento. Vigiar mesmo, orar e vigiar, porque são teias magnéticas que a gente não tem noção do que pode nos engatar, nos emaranhar nela. E na cidade, né? E não tem como burlar a consciência. Não tem. Por exemplo, nesse caso aqui, ah, eu fiz alguma coisa de mal, ah, eu já sei, eu não vou pensar, porque é para mim não entrar em sintonia. Não. Fez, já era. Não tem como você burlar a consciência. Entendês? Vai, vai gerar culpa. Isso é, isso vai sim. Gente, mas por que Deus permite? A gente já repara. Ele mandou a gente fazer? Não é desobediência? Então, a própria lei, a própria situação, você já começa a reparar. As consequências das suas atitudes. Fale, Augusto. Não, veja assim que, por exemplo, a Odila já queria perseguir a própria Zumira, porque ela tinha ódio devido ao marido. Só que ela não tinha campo para isso. A Zumira deu o campo quando ela se sentiu culpada. O sentimento de culpa fez a ligação da Zumira com a Odila, né? Então, foi quando ela se permitiu. Logicamente, devido a todo o ato que ela cometeu, né? E eu acho legal, voltando aqui nesse, para a gente entender, porque muitas pessoas perguntam, mas tia, como é que pode um espírito estar vinculado e se afastar, a pessoa pode morrer, né? Então, a gente percebe que existe muita dúvida nisso. E a fala do seu Clarenço é muito concisa, é muito firme, né? E uma advertência. Olha só. A violência, primeiro, não ajuda, porque a ideia era afastar, separar a senhora Odila da Zumira. As duas se encontram o quê? Ligadas. Uma a outra. Ponto. Ligadas. Separá-las à força. E quem que eu iria separar ali à força? Quem que eu iria tirar? Odila. Seria dilaceração, dilaceração, dilacera, arrebentar. E ele diz, a dilaceração de consequências imprevisíveis. Por que imprevisíveis? Porque não tem como mensurar a atitude da Odila no momento da separação. Não tem. Não tem como saber a crise que ela vai ter. quanto maior a crise da Odila, pior o estrago que vai ser feito na Zumira. Entendeu? Por isso que ele coloca aqui é poderia. Porque não sabe. Mas pelo pouco que a gente conhece da Zumira, a gente sabe que o estrago não ia ser pouco, não. Da Zumira e da Odila. Fale, minha filha. A Odila não queria que o estrago não ia ser muito mais. A gente falou que a Odila, ela se acontou na Odila com a morte do Zumira. Mas não. A vida acabou que ela se amigava e doía-se constantemente por causa do Simira. Por isso mesmo, entrelaçou com a Odila. Então foi tudo. começou pelo Simira. Então, o que a Carlinha falou é certo. A gente tem que vigiar o nosso pensamento porque ele começa pouco, um pouquinho, né? No Simira ali, no Simira ali, vai aumentando. É. Tá certo, minha filha. Muito bem. Há um envolvimento, mas ela só teve uma ação perniciosa. Entendeu? Ela já está, ela estava ali dentro. Só, como diz ali, observando a presa, né? observando, só que ela não tinha acesso. A moça estava bem. Quando que a moça começou a ficar ruim? Entendestes? Mas a Odila está ali presente, mas não tinha ação. Clamou o Hilário contrafeito. Mas, então, como extinguir essa união indébita? Não será justo afastar o alcoz da vítima? Clarence sorriu e ponderou. Aqui o quadro é diverso. Na esfera carnal, a cápsula física é precioso e isolante das energias desequilibradas de nossa mente. Entretanto, em nosso plano de ação, no problema que observamos, essas forças desbordam ameaçadoras sobre a infortunada mulher, cujo corpo pode ser comparado a uma lâmpada de fraca receptividade, sobre a qual seria perigoso arremessar uma corrente superior à capacidade de resistência a que se enquadra. A inutilização seria completa. Complexo esse parágrafo, né? Vamos digerir e pedir que a espiritualidade nos guie. Vamos lá. A pergunta dele é assim, como extinguir essa união indébita? Primeiro que não é indébita. Não é indébita. Não é indébita. Ah, mas ela... Então quer dizer que ela deveria estar fazendo mal? Não, não deveria. Mas ambas têm sintonia. Ambas estão erradas. Mas vamos lá. Mas então, como extinguir essa união indébita? Não será justo afagar o algóis da vítima? Aí a gente pergunta e quem é o algóis e quem é a vítima? Acaso a assumir é a vítima? Ou a assumir é o algóis? Acaso, né? Então, vamos lá. Aqui o quadro é diverso. Diverso é o quê, gente? Na esfera carnal, a cápsula física, o corpo físico, o orgânico, é precioso, olha aqui, gente, precioso, isolante das energias desequilibradas de nossa mente. Então, o próprio corpo físico, ele diz que ele é um? Isolante. Isolante do quê? Das energias desequilibradas. Aí a gente diz que Deus não nos protege de nada, né? Olha aí, olha a primeira informação. Está no corpo, já é um isolante. Até porque a gente recebe uma influência, mas ainda assim com certo isolante, com tanta proteção. Vamos lá. Entendemos até aqui? Entretanto, ah, esse entretanto, porém, todavia, entretanto, mas, em nosso plano de ação, qual é o plano de ação do senhor Clarencio? Mundo espiritual? Em nosso plano de ação, no mundo espiritual, no problema que observamos, esse daí, da Zumira e da Odila, essas forças desbordam, transbordam. Que forças? Essas forças desbordam ameaçadoras sobre a infortunada mulher. Quem é, aparentemente, a infortunada mulher? Zumira. Essas forças transbordam ameaçadoras sobre a infortunada mulher, cujo corpo pode ser comparada a uma lâmpada de fraca receptividade. A lâmpada. Porque não tem o isolamento? Sobre a qual seria perigoso arremessar uma corrente superior à capacidade de resistência que se enquadra. ela não está frágil, adoecida, uma ação superior ela teria como... Olha que interessante. Então, nossos colegas aqui presentes, engenheiros eletricistas de plantão, estão nos falando, lá, tia, pega um secador de 110 e coloca numa corrente 220. O que vai acontecer? Fraca receptividade sobre a qual seria perigoso arremessar uma corrente superior à capacidade de resistência que se enquadra. E aí, a inutilização seria o quê? Completa. Não teria como. Nada seria utilizado. indagou o Hilário desapontado. Ele quer ajudar, Tati. O que poderíamos fazer? Precisamos atuar na elaboração dos pensamentos da infortunada irmã, que tomou a iniciativa da perseguição. É imprescindível dar outro rumo à vontade dela, deslocando-lhe o centro mental e conferindo-lhe outros interesses e diferentes aspirações. Como é bonito como ele se refere a ela, né? Da infortunada irmã. Mas é aquilo que a gente... Que tomou a iniciativa. É. Mas é aquilo que nós falamos. Nós reconhecemos os espíritos nobres pela sua... Lenguagem. Lenguagem. Você vê que ele fala aqui e não é de forma pejorativa. A fala dele não estimula em nós nenhuma raiva em relação à Dona Odila. Entendeste? Isso é coisa de gente nobre. Sabe quando você vai conversar com alguém quando você quer conduzir o pensamento do alguém para ter mais raiva do outro? E você vai? Da mesma forma quando você quer conduzir para que a pessoa não fique tão chateada assim, né? Não, calma. Olha, eu fui. Você vai ali. Então, aqui é o senhor Clarencio. precisamos atuar na elaboração dos pensamentos da infortunada irmã que tomou a iniciativa da perseguição. É imprecedível dar outro rumo à vontade dela. Em Livro dos Espíritos fala a vontade com um pouco de voz, né? Tem a vontade firme, né? Deslocando-lhe o centro mental e conferindo-lhe outros interesses e diferentes aspirações. Quer dizer, toda mudança de ordem moral ela começa onde? No perfumamento. É aquilo que eu falo. Eu gosto de pegar exemplos bem simples. Você quer fazer uma dieta alimentar mas você fica só pensando na macarronada feita no bafo vendo a defumada, né? Aquele bolo de chocolate com calda aquele creme de camarão aí você vai aí você vai para a TV e procura aqueles programas só de fazer comida, né? Eu fiz tudo com uma rase caseira. Pronto. Então, você vai aguentar? Não. Não. Se você tem desequilíbrio na área sexual seja de que área for estou falando de desequilíbrio aí você diz não, não vou fazer eu não vou fazer mas você pensa aí você busca filmes você busca a pornografia nas redes pela internet tem como aguentar? Não. Então, todo o meu processo de mudança seja por que for ah, eu não quero mais ser uma pessoa maliciosa mas eu olho para fulano para Beltrano e estou só assim não vale nada isso aí é a intenção disso aí isso, isso, isso eu continuo eu posso até não falar eu estou sorrindo não, não vou falar mais nada não vou mais falar mas você está falando mentalmente então não houve mudança você apenas aprendeu a não exteriorizar mas mentalmente é estar e a mente é o espírito a mente é uma elaboração da alma a mente fala da condição da alma então todo só isso aprende todo o processo de mudança moral começa no meu pensamento então eu tenho que mudar a minha forma de pensar eu tenho que direcionar o meu pensamento para eu começar o meu processo de mudança por que que nós temos aí muitos conflitos porque eu não faço mas eu penso vai chegar uma hora que essa bomba vai estourar e quando ela estourar o estrago vai ser muito maior sabe uma represa que você fica aguentando 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 quando ela arrebentar toda aquela água acumulada vai saindo vai destruindo tudo pior do que um tsunami e aí? e não podemos começar exortando-a conversar com ela ali de bom o que você está fazendo o ministro sereno obtemperou sem alterar-se talvez assim de momento não pudéssemos ou não soubéssemos a preparação é indispensável só chegar e de novo ele falando de preparação é alegou o meu companheiro admirado nada custa uma conversação de censura é tão interessante o discípulo o aluno ele tem certeza que ele sabe mais do que o mestre eles são alunos e ele está querendo ensinar o seu clarence e por isso é que o clarence ele diz bem assim o ministro sereno obtemperou sem alterar se fosse nós meu filho você está chegando agora você é um aluno você quer me dizer como que eu tenho que fazer? né? então não é isso o clarence não sim uma doutrinação pura e simples seria cabível contudo não podemos esquecer que a organização cerebral da vítima permanece excessivamente martelada nossa intervenção no campo espiritual de Odila deve ser envolvente e segura para evitar choques e contra-choques que repercutiriam desastrosamente sobre a outra nem doçura prejudicial nem energia contundente tá vendo como elas estão ligadas? então o outro mas não custa uma conversação uma conversação de censura Odilo o que você está fazendo? olha a ideia dele uma doutrinação pura e simples seria cabível pura e simples contudo não podemos esquecer que a organização cerebral da dona Zumira permanece excessivamente o que? martelada da dona Odila da dona Odila martelada da Zumira da Zumira mesmo contudo não podemos esquecer que a organização cerebral da vítima quem é a vítima? aparente Zumira permanece excessivamente martelada martelada por quem? Odila nossa intervenção no campo espiritual de Odila deve ser envolvente e segura para evitar choques nela e contra-choques em dormir que repercutiriam desastrosamente sobre a outra tamanha ligação tá gente? nem doçura que prejudica e nem energia contundente o instrutor o instrutor dirigiu piedoso olhar as duas mulheres e prosseguiu a questão nesta casa surge realmente melindrosa é necessário buscar alguém que já tenha amealhado na alma bastante amor e bastante entendimento para conversar com o poder criador da renovação gente eu achei tão lindo isso aqui porque quando ele diz assim nem doçura que prejudica e nem energia contundente ele está querendo o e sabe quem nos leva ao equilíbrio? o amor o amor o verdadeiro amor eu lembrei de Gubb aí quando ele foi ajudar a Margarida de quantas pessoas antes ele ajudou para poder finalmente ajudar a Margarida então todas aquelas pessoas que estavam prejudicando Margarida que apareceu no caminho ele foi ajudando 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 até chegar poder ajudar a Margarida gente que lindo isso aqui olha a questão nesta casa surge realmente melindrosa é necessário buscar alguém que já tenha amealhado na alma bastante e bastante para conversar com o poder criador da renovação poder criador da renovação porque a dona Odila seria uma conversa um diálogo para ela se renovar refletiu alguns instantes e aduziu contamos contamos em nossas relações com a irmã Clara rogaremos o concurso dela modificará Odila com seu verbo coroado de luz inclinando-a ao serviço da conversão própria por agora de nossa parte somente nos é possível a dispensação de algum alívio e nada mais e olha que humildade de clarença disse eu não tenho esse amor todo não aí só um coração que muito ama gente isso aqui a gente já topou com as obras de André Luiz nessas situações várias vezes né só o amor Cipriana Cipriana era um coração que muito ama não André aqui só um coração que muito ama mandou chamar Cipriana e interessante sempre as mulheres né o amor maternal o amor maternal então por agora de nossa parte somente nos é possível a dispensação de algum alívio e nada mais nem conversar com uma nem conversar com outra recomendou a Eulália quem era a Eulália? Espírito que nosso lar que veio com ele na caravana assistisse Evelina Evelina é quem? Fia de 14 anos e lembra que essa Evelina foi ela que fez a prece e ela tem um vínculo com a colônia nosso lar e ela e ela fez a prece pedindo pra mãe ajudar a Azumira imagina mal sabe ela que é a Odila sua mãe que é também faz parte porque a Azumira também é causadora desse sofrimento para então assistisse Evelina para o refazimento psíquico de que a menina necessitava e em seguida porque o irmão dela morreu então imagina e em seguida aplicou recursos magnéticos sobre Azumira em passes calmantes de longo curso qual se fosse brandamente anestesiada a enferma passou da irritação a serenidade e pareceu pareceu dormir aos olhos do esposo que chegaram de mansinho acomodando-lhe os travesseiros cenas cenas do próximo capítulo então nós finalizamos o capítulo 3 intitulado obsessão e no nosso próximo estudo se Deus nos permitir vamos para a senda de provas caminho de provas foi bom gente um interlição né algum comentário mais Mita Carla Lígia Wesley Augusto demais amigos Mita quando o Clarencio fala aqui inclinando-a quando a irmã Clara vem para inclinar o Dila ao serviço da conversão própria ou seja ninguém convence ninguém ninguém modifica ninguém e é um serviço que como bem a Carla falou começa pelo pensamento e cada um tem que fazer esse seu serviço com constância persistência e repetição se você chegou até aqui o final deixa seu comentário é muito importante a gente poder ler o teu comentário não esqueça de curtir para que possa divulgar a página dá o seu like né e se possível faça sua inscrição no nosso canal e toca o sininho porque quando você toca o sininho o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo então receba um grande abraço da família EOS Manaus antes de orarmos em agradecimento vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos vamos aos destaques da tia porque para que um espírito obsessor tenha ação sobre uma vítima vou chamar de vítima tem que haver entre eles uma ligação e essa ligação é tu me fez algo e tu te sente culpado meus irmãos o espírito não precisa estar ao meu lado eu com o meu pensamento de culpa eu mergulho nessa teia de vibrações densas pesadas que já existe na terra e se eu estou interligada com esses espíritos eu recebo mentalmente todas as as ideias sugestões e quando eu penso quando eu idealizo o meu pensamento as minhas ideias já estão atuando aonde? no meu organismo perespiritual que vai refletir no meu organismo físico seguir os passos que o nosso Senhor Jesus nos ensinou é o caminho para a felicidade é o caminho para a paz é o caminho para a verdadeira liberdade é tudo de bom tudo que Jesus nos ensinou se nós seguirmos isso nos traz paz liberdade é uma maravilha eu só cuido de mim quando eu cuido do outro quando eu me fecho no meu egoísmo eu não estou cuidando de mim eu estou arrumando encrencas dores e sofrimento a mente é uma elaboração da alma a mente fala da condição da alma só isso aprende todo o processo de mudança moral começa no meu pensamento assim concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso mestre Jesus por mais este momento de aprendizado vamos orar então vamos aproveitar envolver a nossa maramita para fazer a nossa prece de garantia então queridos irmãos nesse clima fraterno e de alegria que inunda os nossos corações vamos elevar os nossos pensamentos ao Senhor da vida e agradecer essa oportunidade desse estudo esse local que nos recebe para que possamos estudar essa obra que é uma obra maravilhosa também e quantas lições que nos traz lições que a gente pode começar a utilizar desde agora para facilitar o nosso caminho melhorar a nossa vida que a gente possa Senhor ao ver essas vidas não cair nos mesmos erros vigiar os nossos pensamentos melhorar as nossas atitudes e saber que só o bem só o amor só o entendimento vão ser capazes de melhorar cada vez mais para chegarmos até Ti ajuda-nos Jesus pois Tu sabe das nossas fraquezas das nossas falhas dos nossos ciúmes infantis então ajuda-nos com a Tua misericórdia com o Teu amor e também nós confiamos e sabemos que Tu esperas por nós desde sempre que assim seja a Tua misericórdia e a Tua misericórdia Tua misericórdia e a Tua misericórdia e a Tua misericórdia Obrigado.